Uma galeria de arte em Londres reuniu obras que confundem o público. As imagens produzidas parecem fotos, mas na verdade são pinturas hiperrealistas. A reportagem é da correspondente Cecília Mala. Retratos, nus, paisagens urbanas. Uma galeria de fotos? Parece, mas não é. Aqui só entram pinturas que representam a realidade com exatidão. E desenhos que podem ser confundidos com o real. Paul Cadden é um desses artistas hiperrealistas. O escocês de 47 anos trabalha com lápis, papel e borracha. De longe, as obras parecem fotografias em preto e branco. Mas é só chegar perto para perceber o tracejado e a riqueza de detalhes. Todos os desenhos começam assim, com esse quadriculado que aos poucos vai ganhando camadas de grafite. São dois meses de trabalho meticuloso para cada obra. A inspiração vem de fotos, tiradas pelo próprio artista. Adoro fotografar gente mais velha por causa das linhas de expressão, ele diz. Paul vendeu o primeiro desenho há dois anos. Hoje, uma obra dele não sai por menos de 14 mil reais. Quero passar a trabalhar com telas maiores. Acho que o impacto vai ser ainda mais impressionante. E por falar em tamanho, que tal este gigantesco ovo estalado, feito por um artista holandês? Pelo visto, vale tudo no hiperrealismo. Para quem faz e para quem compra. E e para quemعsize. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?